Você já percebeu que treinar é muito legal, é gostoso, mas tem dias que é um suplício? E que mesmo fazendo, você sente que não fez direito? Seu ciclo menstrual pode ser uma das explicações pra isso. Então, seja bem-vinda ao aquecimento pra treinar com ciclo. Eu me chamo Tassiana Fortunati, sou terapeuta, educadora, ativista menstrual, diretora de filmes. E eu me chamo Giovana Roque, sou personal trainer com foco na saúde da mulher e no autocuidado. Nosso objetivo com esse mini curso é compartilhar sabedorias e ferramentas pra melhorar a sua qualidade de vida. Porque a gente acredita que treinar não é só sobre estética, menstruar não é só sobre tabu, é sobre a nossa saúde. E também a gente faz um aquecimento e se prepara pra jornada maior que será o Treinando Consigo. Esse mini curso vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de julho, com encontros de 30 minutos no Instagram. E o melhor de tudo, é gratuito. Você poderá participar do nosso grupo do WhatsApp pra receber os resumos dos nossos encontros, alguns mimos e tirar suas dúvidas. No mini curso e no grupo do WhatsApp, você vai poder aprender como o seu ciclo menstrual pode te ajudar na relação com o se exercitar e como o se exercitar pode te ajudar na sua relação com o seu ciclo menstrual. Nosso primeiro encontro é no dia 6 de julho, às 18h30. Se inscreve aqui e a gente se vê lá. Beijo grande!